Fala galera, meu nome é Henrique Alto. Sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas. Mais uma lista super especial aqui no canal e dessa vez eu vou trazer 7 fatos sobre Mansão de Praia, nova série original da Netflix. O primeiro fato sobre Mansão de Praia é que a série mistura reality show com talk show. O segundo fato dessa lista é que Mansão de Praia vai mostrar um grupo de jovens corretores imobiliários muito ambiciosos que estão tentando vender casas de luxo nos Hamptons. O terceiro fato dessa lista é que a competição entre esses corretores será totalmente implacável. E além disso, essa competição vai ser cheia, mas cheia de dramas. Inclusive drama não vai faltar nesse reality show original da Netflix. O quarto fato dessa lista é uma informação muito interessante sobre Mansão de Praia, pois o título original da série é Million Dollar Beach House, que em uma tradução livre é Casa de Praia de 1 Milhão de Dólares. O quinto fato dessa lista é uma curiosidade bem interessante sobre a série, pois os participantes da série são funcionários da NIST Sikers, uma corretora de imóveis fundada em 2001 pelo Ed Shapiro. O sexto fato dessa lista tem a ver com o número de episódios da série. Essa primeira temporada de Mansão de Praia tem apenas seis episódios. E fechando a lista eu trago a data de estreia da série. Mansão de Praia chega com seus seis episódios na Netflix dia 26 de agosto. E esses são sete fatos sobre Mansão de Praia, nova série de reality show original da Netflix. Espero que você tenha gostado da lista. Se tem outros fatos sobre a série que eu não disse aqui, pode deixar nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo pra você. Pode escrever sem medo. Me siga nas redes sociais, que é o Arroba Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui! Tchau, tchau.